Estrutura Movimento Apoio Pessoa Eminente, Cairala, Sanana Guzmão, Município, Hermera, MAPE, Simupose. Estabelecimento Movimento Apoio Pessoa Eminente, onde foi apoio para Cairala, Sanana Guzmão, Noramuz Horta, onde filha para o condenador de Ordem Constitucional, onde o desenvolvimento para o povo, onde o plano estratégico é o plano estratégico, Coordenador MAPE, Hermera, Denis Rosário Salsinha Hateten, Movimento Se Serviço Makas, sensibiliza a informação da comunidade, o candidato José Ramuzhorta, presidência da República e a eleição presidencial. A CIDADE NO BRASIL Conselheiro principal MAPE, Alessandrino Xavier Araújo Hatetem, a estrutura MAPE foi apoio a partidos CNRT, Rodilori Ramuzor Taba, presidente. A estrutura MAPE foi apoio a partidos CNRT, Rodilori Ramuzor Taba, presidente. A estrutura MAPE foi apoio a partidos CNRT, município MAPE, inclui Joventude MAPE, Rússi, município MAPE, Joana Montero, RTTL.